Boa tarde Quem está com a minha mão aqui? Sou eu Quem? Mostra bem o povo lá Já está no ar, não sei Já está no ar Já Olá amigos, sou Jair Bolsonaro, acabando de pousar aqui em Rondônia, Porto Velho Houve uma agenda muito grande hoje aqui, amanhã no Acre Quero que vocês ainda acompanhem um pouquinho, está o povo esperando a gente aqui Espero que a TV Globo mostre hoje à noite, ok, para mostrar a realidade que acontece há três anos conosco É, logicamente, isso é fruto de muito trabalho, é a confiança que o povo depois coloca na gente E o respeito que nós temos pela população brasileira Vamos lá então? Vamos lá O celular dele está com quem? É, esse aqui é o celular dele? E quem é? Oi, você vai ficar com o celular? Tá, mano, deixa comigo Valeu, valeu Tá comigo aqui Você levanta? Não, não Ele levanta Você levanta, Bivinho? Você levanta, Bivinho? Vamos lá, Bivinho Vamos lá, Bivinho Vamos lá, Bivinho Me montou Você sai da frente, eu vou fazer Bivinho Vamos lá, Bivinho Vamos lá, Bivinho Viva, 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 Viva Viva, Viva O que é isso? 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 O que é isso?